Meditação para o dia 8 de novembro. Não desesperar da salvação dos suicidas. Suicidou-se, está perdido e condenado para sempre. Oh, não digamos assim do infeliz que num ato de desespero deu cabo da existência. Verdade é que a igreja condena o suicídio como um crime hediondo. Ela quer ensinar-nos o respeito à vida que não nos pertence e a resignação à vontade de Deus, sem jamais ter dito ou ensinado que o suicida esteja condenado e perdido para sempre. Quem pode saber o que em tão violento transe se passa entre Deus e a pobre alma? Quem pode penetrar no pensamento do infeliz suicida após o disparo de uma arma fatal? Não havia tempo, dir-se-á. O que importa? Uma palavra, um grito, um olhar, um ato de amor divino, suscitados pela misericórdia divina, bastam para a salvação naquela hora extrema. Além do mais, uma enfermidade mental, uma neurastenia profunda, uma fraqueza de momento, não são razões de molde a mover-nos ao perdão do pobre suicida? E então, Deus, que é Pai, que se inclina cheio de misericórdia sobre nossas misérias, há de ser mais duro de coração do que nós que somos tão maus? Oh, o suicídio não se justifica. É, na verdade, um crime, e um crime hediondo. Entretanto, não devemos chorar desesperados os que assim acabaram tragicamente a vida, porque não podemos nem devemos desesperar da salvação de quem quer que seja. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti